Eu tô carregando meu volume aqui, mas já tá com carga, eu vou mostrar ele pra vocês Eu fiz uma gambiarra ali porque eu comprei o carregador errado Aquele carregador ali, esse aqui ó, que tá no chão Eu comprei micro USB e a entrada aqui é tipo C Aí eu comprei um outro cabo tipo C, sem a caixinha, tô usando a caixinha do carregador O bom é que esse carregador aqui eu posso usar pro controle do meu videogame Então eu posso usar ele pro controle do videogame e uso ele como caixinha ali Pra carregar ele com cabo tipo C, vou mostrar ele pra vocês E aí, tudo certo com vocês? Hoje eu vou apresentar esse violão aqui pra vocês aí Que violão lindo, hein? O tal do Cadu, ele tem bom gosto Fala a verdade, fala a verdade Esse aqui é um super violão tecnológico da Seize Ele é o Seize Nagoya É um formato jumbo, tá? Na verdade sim, ele não é tão grande quanto aqueles jumbões grandão Então ele tá mais pro mini jumbo Mas não é aqueles violões mini não, 3 quartos não, tá? Ele é um violão comum Só que a caixa dele não é aquela caixa tão grandona quanto os jumbões que a gente fala, né? E é o meu tipo de violão preferido Porque ele tem uma caixa grande o suficiente pra ressoar um grave legal Ressoar um som legal Mas ele não é tão grande pra ficar aguentando pancada, né? Porque geralmente os violões folk, os violões maiores, assim, pra aguentar pancada Eles costumam ser um pouco mais duros aqui na hora de fazer a escala E como eu sou uma pessoa que gosta de tocar com corda 0,10 No máximo 0,11 Gosto de dedilhar bastante, de fazer fingerstyle Então esse tipo de violão muito bruto não serve muito pra mim não Esse violão aqui a Seize mandou pra mim, tá? Mas foi uma escolha minha Dentre todos os violões da Seize eu escolhi esse aqui O Nagoya Pelo formato, né? Pela pegada aqui que eu curti muito Ele é um violão macio Ele tem uns detalhes que são muito interessantes Por exemplo, esse acabamento aqui Esse descanso de braço Pra quem fica tocando por muito tempo Tudo bem que ele já passou a minha época de tocar em bar Tocar esse negócio aqui Ele tocava 4 horas, né? Direto Já passou esse tempo, graças a Deus Mas ele é muito confortável aqui, ó Pra tocar Ele tem esse acabamento aqui, ó Que facilita pra você chegar nessa região aqui do braço, né? E ele deixa o violão muito bonito também É um diferencial aí da Seize Ele é preto Só que ele é um preto fosco Ele não é aquele preto que você coloca o dedo assim E fica marcando, né? Sabe? Eu acho horrível E o mais interessante dele É que ele é um Seize Nagoya Mirai Tá? Ele é o Seize Nagoya Mirai Por quê? Porque ele tem um sistema Mirai Que vocês já conhecem, né? Que é futuro, né? Significa futuro E eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês Ele tem um afinador Ok Deixa eu dar uma afinada aqui que é importante A primeira coisa que eu vou fazer com ele É tocar ele desligado Só o som dele Agora eu vou tocar ele com o reverb Eu vou colocar o reverb rum nele Para quem não sabe o que é reverb Reverb é essa sobra de som que dá no fundo Olha a diferença Tá ouvindo uma sobra de violão? Olha a diferença Eu gosto muito de tocar violão com reverb Porque dá essa sobra E eu não tenho esse som pobre, né? Que ele morre rápido Como é o violão de prática, né? Agora eu vou botar o Hall Ele é um reverb até mais forte, né? Se liga Olha a sobra Ele também tem coros, tá? Coros é muito de efeito de guitarra, né? Mas se você quiser simular alguma coisinha aqui no violão Também tem o coros Vou colocar aqui E eu não sou dele com coros Coros com reverb Fica melhor ainda, se liga E ele também tem o delay, né? Vou colocar aqui o delay O delay, ele é tipo Ele depende muito Aqui depende muito Quanto mais eu coloco delay Maior a intensidade aqui O delay é essa repetição de som, né? O violão é super interessante Super tecnológico Qual é a vantagem maior dele? É que você pode ter os efeitos Ele tá plugado em nada, tá? Lembrando que eu não tô plugando ele em lugar nenhum Ele tá fazendo esse som aqui Simplesmente desligado, tá? E você também não vai precisar ficar comprando Aquele monte de pedal No seu violão Porque aqui já tem tudo que você precisa, tá? Tem um corozinho Se você quiser dar uma brincadinha aí Mudar o som do seu violão E tem dois tipos de reverb Pra você tocar na igreja Então ele tem o que você precisa nele É um violão tecnológico Você não precisa ficar comprando bateria também Aquelas baterias É só você colocar no cabo Que eu acho muito mais prático Bota assim no cantinho Bota no cabo E deixa carregando a energia Que você vai economizar uma graninha ainda Com bateria e do violão Então é isso aí Esse aqui é o Seize Nagoya Mirai All Black É o novo violão aí Do Cadu Que o Cadu estará usando nos vídeos aí, tá? Muito obrigado a Seize Por ter mandado ali pra gente Tá? Por apoiar o canal aí E é isso aí Não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal E uou Tamo junto